Dom Verzílio Cardeal do Carmo da Silva Estebe lamenta o ação russa equipa se atou a soro vendedor Sira. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Verzílio Cardeal do Carmo da Silva Estebe lamenta o equipa russa secretária estado assunto toponímia na organização urbana que se atou, a soro negociante Sira e a área Kampumbaru, onde resulta vendedor Sira nesta sambal un retene estraga. A gente tem um ano de Manaus e naמן, e aí, a loja, a loja, a loja, a loja, a loja, a loja, a loja é a separece. Depois do sacrifício, a loja luce nos atratou, mas ação violência rumo a soro? Não vai daí, e aí, o Diego, a loja, ao acontecimento, a nossa. Aí o ambiente, onde a soro festa, onde a vida era, a fiesta da Gente, toda a vida. porque isso não foi um impacto para a situação. A situação acontece com o bebê, quando a gente tem o fogo, quando a gente atua, a situação é o terreno. Equipa que se secretaria está do assunto toponímia na Organização Urbana, Casiatou, haluou atuação do vendedor, também cumpri a ordem pública, antes da parte da equipe conjunta, fosse uma vendedora. A Tula Bele continua a fazer o espaço público, a capital de lei, baseado no decreto-lei número 9.0 de R$40,00, para reunir com a R$30,00. Bem-vindo, Ximénez. Adérito Ximénez, jiménez.